Amiga, amigo ouvinte, que você, fiel ao chamado de Jesus, encontre todo o sentido de sua vida na alegria e na felicidade. Na leitura de hoje, em Mateus capítulo 13, versículos de 47 a 53, temos a sétima e última parábola da coletânea, reunida por Mateus neste capítulo de seu Evangelho. Esta parábola tem um sentido escatológico relacionado com o juízo final. Nela é feita a comparação do reino dos céus com uma pescaria, na qual os pescadores lançam sua rede ao mar. Quando está cheia de todo tipo de peixes, arrastam-na para a praia. Passam então, sentados, a separar os peixes, recolhendo os bons nos cestos e jogando fora os que não prestam. A partir destas imagens dos pescadores, segue-se a afirmação. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão para separar os maus dos justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Esta parábola assemelha-se com a parábola do joio e do trigo, narrada anteriormente, sendo que em ambas encontramos a referência ao juízo final, terminando com a trágica condenação à fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Esta cruel descrição do juízo final é uma característica de Mateus, que a usa em seis de suas parábolas. Certamente, tal crueldade não procede do Deus revelado por Jesus, que é o Deus do amor e da misericórdia. Tal crueldade tem raízes na tradição do dia de Javé no Antigo Testamento. Seria o dia em que Javé viria para destruir os inimigos de Israel e elevar o povo eleito à glória e poder sobre as demais nações. Mateus encerra a sua coletânea de parábolas com a comparação seguinte. Todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante a um pai de família que, do seu tesouro, tira coisas novas e velhas. Tal afirmação pode indicar que o autor do Evangelho seja este escriba, pois Mateus revela-se culto e versado no Antigo Testamento, empenhado em extrair dele passagens que associa à novidade de Jesus. A grande novidade de Jesus é a revelação do Deus de amor e misericórdia. A exemplo de Jesus, nossos julgamentos não são feitos para condenar o mundo, mas sim para encontrar o caminho da vida plena para todos. Rejeitando toda discriminação, somos chamados a viver um amor misericordioso que acolhe e promove a vida. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Web Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação, Irmã Solange Silva. E Irmã Bárbara Santana. Bíblia, Deus com a gente. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas. A comunicação a serviço da vida. Seja bem-vindo, Santo Espírito de Deus. Quer ficar por dentro das novidades musicais? A palavra vem nos libertar. Com alegria vamos todos cantar. Além de acompanhar as novas músicas aqui na Paulinas Web Rádio, você encontra na playlist Lançamentos Paulinas com Map, disponível nas plataformas digitais. Aperte o play em sua plataforma favorita e ouça agora mesmo.